Olá, eu sou Carolina Okamura do time de Portfólio Solutions Internacional do BTG Pactual e começa agora o Offshore Connection, o programa que vai conectar você com os mercados globais e investimentos offshore. O tema de hoje do segundo episódio é volatilidade, novas oportunidades ou incertezas. Eu trouxe aqui nos estúdios o CIO de Portfólio Solutions Internacional Marcelo Santucci e o estrategista-chefe João Scandiuzzi para debater sobre esse tema. Vamos começar aqui o segundo episódio. Um prazer, Carol. Um prazer dividir esse espaço. Então, para iniciar, vamos falar dessa volatilidade aí desse primeiro, não primeiro semestre, né? Nos sete primeiros meses do ano de 2022. Junho foi um ano, um mês muito ruim, né? Em compensação, julho foi um dos melhores meses do ano. Então, João, fala um pouco para a gente, assim, dentro dos fundamentos econômicos, como é que você está vendo? O que está impactando para ter tanta volatilidade nesse período? A gente, na verdade, desde o início do ano, está vivendo um conjunto de temas que têm trazido essa volatilidade. Sobretudo, uma inflação excepcionalmente alta, mais alta dos últimos 40 anos dos mercados desenvolvidos, né? Que tem levado, obviamente, a respostas duras de política monetária, né? Com uma revisão meio que progressiva que foi havendo ao longo dos seis primeiros meses do ano, sobre onde os bancos centrais iriam chegar, né? Com essa alta de juros. Então, isso certamente impactou bastante os mercados, uma abertura de curva de juros, né? E junto com isso, a gente teve outro choque de oferta, como a guerra Rússia-Ucrânia, né? Com um choque enorme sobre preços de commodities, além do custo humanitário enorme, né? Mas um choque inflacionário e que reduz crescimento global e, obviamente, também todo o tema de Covid-0 na China, que experimentou uma onda fortíssima e que, obviamente, levou ao fechamento de uma parte importante da economia chinesa e, com isso, também, um estressamento das cadeias produtivas globais da manufatura. Então, tudo isso trouxe essa volatilidade. A gente pode contar essa história, se a gente for olhar para esse gráfico, do ponto de vista de juros nos Estados Unidos, tá? Essas curvas aqui, elas mostram a evolução esperada pelo mercado de futuros, de Fed Funds, da taxa de Fed Funds, que é o equivalente da Selic, né? Para os Estados Unidos. Então, a gente vê lá embaixo aquela linha pontilhada vermelha. Aqui, olha, como é que o mercado via a evolução futura da taxa de Fed Funds em 2022, 2023, a partir do final do ano passado, 31 de dezembro do ano passado. Você pode ver ali que o mercado via uma alta muito gradual dessa taxa de juros, né? Chegando ao final de 2022 na faixa de 0,81, quer dizer, basicamente três altas de juros, né? E nem tanto tudo isso até. E, no final de 2022, né? Desculpe, de 2023, chegando a 1,37. Então, era uma alta muito gradual, mais ou menos 0,25 a cada trimestre, né? Era isso que o mercado tinha. Quando a gente vai ali para 31 de maio, que é aquela linha cinza, né? Com asterisco, você vê que a curva já tinha se movido muito para cima. Por quê? Porque a inflação foi muito elevada e os bancos centrais tiveram que responder, inclusive, ao choque de oferta, que exacerbaram a inflação de curto prazo. Então, o FED começou a subir em março, né? Na reunião seguinte, em maio, já acelerou, né? A alta de juros. Começou com 25 em março, já foi 50 na segunda alta, né? O ICB, que dizia que não ia subir juros, provavelmente, nesse ano de 2022, já começou a mudar o discurso. Então, tudo isso levou a essa abertura de taxa de juros, né? E ela continuou, e a gente pode ver ali, a gente tem a data ali de 14 de junho. Você vê que entre 31 de maio e 14 de junho teve uma abertura ainda muito maior, né? Da curva de juros. E por quê? Da precificação de FED Funds. Porque ali a gente teve um CPI americano, uma inflação americana extremamente alta, né? Surpreendeu muito para cima. E uma expectativa de inflação pelo consumidor, que também surpreendeu muito para cima. E assustou o FED, né? Tanto é que ele estava no que a gente chama de silent period, um período que ele não fala sobre política monetária, não dá, não faz discursos, não dá guia, né? Não guia o mercado. E saiu ali, quase às vésperas, né? Na antivéspera da reunião do FONC em junho, foi em meados de junho, saiu um artigo no Wall Street Journal, depois em outros jornais, falando que o FED ia considerar 0,75 de alta, que ele não estava assinalizando. Ele tinha praticamente descartado na reunião anterior. Então, ali o mercado estressou muito mais, dizendo, olha, ele está super atrasado, vai ter que subir muito. E ali foi por isso que em 14 de junho a gente vê que a taxa de FED Funds fazia um pico ali, já em abril de 23, em 4,06. E aí, isso claro que se refletiu em Bolsa, teve um grande, enfim, aversão a risco, com essa forte abertura de juros. O que passou a acontecer já a partir da segunda quinzena de junho, foi que a curva começou a ceder. O mercado começou a prestar atenção naquele momento, menos a inflação e mais aos sinais de desaceleração da atividade global e a discussão sobre risco de recessão. E com isso, começou a precificar que o FED não subiria tanto a taxa de juros. Então, quando você vê ali, aquela linha verde já é em 28 de julho agora. Então, você vê que a curva inteira se move para baixo e vai para um pico antes, basicamente no final de 2022, mas já em 3,26, não 4,06. A gente precifica três altas de juros de 0,25. E o que vem acontecendo desde então? E aí, conversa muito com essa questão de volatilidade. Está voltando a abrir. E por quê? Porque depois de uma reunião de julho do FED, em que o mercado leu como dovish o discurso do Powell, vieram diversos membros do comitê de política monetária dizer, não, a gente está super preocupado com a inflação, a gente vai ter que subir muito mesmo a taxa de juros, muito mais do que o mercado está precificando. E depois disso, agora já no início de agosto, a gente viu um número de payroll, de emprego americano, extremamente alto e que contradisse completamente a narrativa de recessão iminente nos Estados Unidos. Muita gente está até discutindo se os Estados Unidos já não estaria em recessão. Olha, com 528 mil empregos gerados no mês de julho, não estamos nem perto de uma recessão. Na verdade, ainda estamos num superaquecimento. Então, com isso, a curva de juros volta a abrir. Portanto, temos bastante volatilidade, sim. E, na verdade, eu diria que essa volatilidade vai nos acompanhar daqui para frente, porque o FED, agora em julho, ele decidiu abandonar o forward guidance, a ideia de ficar guiando o mercado para a próxima reunião. Ele disse que agora ele vai decidir a cada reunião com os dados que tiver. E, com isso, claro, dados como emprego ou como inflação tendem a gerar muito mais volatilidade sobre a precificação de juros e dos outros mercados. Isso mostra que o mercado, o mercado que estava exagerando um pouco, ou não estava interpretando muito bem ali os dados, os fundamentos econômicos e gerando muita oscilação nos mercados. Principalmente, a gente vê aí, como você explicou, em junho e agora, em julho, os retornos estão voltando. E aí eu quero pedir para o Santucci falar um pouco sobre como é que você enxerga esse comportamento dos mercados, das classes de ativos nesse contexto aí de alta volatilidade. Perfeito, Carol. De fato, a gente está vivendo um momento aí um pouco extraordinário, em que as incertezas estão muito grandes. Até a razão dessa volatilidade que a gente está vendo é exatamente essa. A gente tem, a gente vê do ambiente de uma depressão, uma contração em função do Covid. E esse ciclo econômico, ele está, eu diria, turbinado em relação aos ciclos mais tradicionais. De forma ilustrativa, a gente tem sempre uma situação em que o mercado sai de uma recessão, começa uma leve recuperação, depois ele entra em expansão e depois tem que, por algumas medidas, ele vai desacelerando um pouco e, eventualmente, ele entra em recessão novamente. Então, são quatro quadrantes, é o ciclo econômico. Na situação atual, é como se a gente tivesse vivido ali uma recessão em 2020 e pulado direto para o cenário de expansão. Isso porque a gente recebeu, houve um esforço enorme dos bancos centrais, de forma coordenada, fazer estímulos extraordinários fiscais e monetários. Então, a gente saiu de uma situação com PIB negativo e inflação muito baixa, a gente estava vindo num período deflacionário, desde 2010, e a gente pulou rapidamente para a expansão, que é uma inflação muito alta, muito acima do que o mundo chamado desenvolvido estava acostumado, e um crescimento também muito forte acima do potencial. Em cima disso, a gente teve todas as situações da queda da cadeia produtiva global, com a própria dinâmica da pandemia e, eventualmente, também com a decisão da China de ficar fechada em função da Covid. E depois a gente viu um problema do canal da oferta, principalmente de energia, petróleo, com a guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, esse grau de incerteza é muito alto em relação a outros momentos da história recentes. Então, em termos de tema, quando a gente olha o que o mercado operou, eu gosto também de... Vou explicar um pouco essa leitura do que aconteceu até agora. Agora, eu gosto de dividir em três temas que o mercado abordou. No ano de 2022, até final de maio, o mercado entendia que, bom, para o Banco Central desacelerar essa economia global puxada pelos Estados Unidos, deveria subir juros. E, à medida que a atividade estava muito alta e os números de inflação muito altos também, o João mostrou aqui que, cada vez mais, o mercado foi colocando mais altas no mercado futuro de taxas de juros. Então, até maio, essa elevação da expectativa da taxa de juros impactou as classes de ativos, Carol, de duas maneiras. Na renda fixa, obviamente, que você teve uma marcação ao mercado, uma queda na performance negativa de todos os ativos de renda fixa. E aí o spread de crédito, seja renda fixa de títulos soberanos, títulos de empresas classificados como investment grade, como high yield, grau de investimento com high yield, o mercado emergente, todos eles sofreram uma abertura desse spread de crédito com relação ao risco soberano. E o risco soberano também subindo. Então, quando a gente olha um pouco a performance dos indicadores, dos benchmarks de renda fixa, foi muito clara essa perda. Perdas da ordem de 10%, 13%. Até mesmo os títulos indexados à inflação, chamados TIPS, nos Estados Unidos também sofreram uma marcação ao mercado em função da abertura, da elevação do juro real. Então, até final de maio, estava caindo 6%. Na renda variável, esse impacto da taxa de juros fez com que as bolsas perdessem, as bolsas de valores, as empresas perdessem valor, mas se você for olhar, aquelas empresas que são mais sensíveis à taxa de juros, elas apanharam mais, tiveram uma queda mais intensa do que aquelas empresas mais consolidadas, chamadas de value. Então, value e growth, essas duas denominações, quando a gente olha até maio, repara como uma empresa de value caía, ou o ETF, desculpe, um benchmark que captura esse conjunto de empresas classificadas como o value, estava caindo na ordem de 3,5%, enquanto que a parte de growth estava caindo na ordem de 20%. Então, essa era a diferenciação. Quando a gente entra em junho e linkando um pouco, fazendo ligação com o que o João falou, as taxas chegaram, o mercado antecipando que o Fed Fund chegaria próximo de 4%. Naquele momento, junho especificamente, o mercado mudou da temática inflação muito alta, uma reação muito forte dos bancos centrais, para o efeito de segunda ordem desse movimento. Então, antecipando o que poderia acontecer após uma subida muito alta, que é o tema recessão. Então, a recessão acabou sendo o tema predominante em junho. Por isso que, novamente, a renda fixa continuou apanhando, tendo uma rentabilidade negativa em junho, mas quando a gente olha na renda variável, não houve diferenciação daquelas empresas de crescimento ou dependente de fluxos de caixa futuros com empresas de valor. Então, muitas empresas com fundamentos muito sólidos, geradoras de caixa, pagadores de dividendo, tiveram quedas equivalentes às empresas de valor, de growth, por exemplo. Então, quando a gente olha as bolsas do MSI World, as bolsas americanas, Europa, mercados emergentes, todo mundo, e growth, velho, todo mundo, esses indicadores, esses índices caindo na casa de 8%. Então, foi como se fosse uma liquidação. E esse momento, que foi junho, ele coincidiu com o pico de alta dessa expectativa de juros, de elevação de juros do mercado, com o nível mais baixo operado pelo S&P, por exemplo, no ano de 2022. Então, esses extremos caracterizaram exatamente esse tema recessão. E aí, e também, inclusive, interessante é, se vocês forem olhar a parte de petróleo, a gente teve o efeito do choque de oferta da Rússia, mas o petróleo até maio operava positivo, muito positivo. A variação no ano chegava a mais de 50%. Estava muito alta. Quando a gente entra em junho, houve uma queda muito forte, já representando, já antecipando exatamente uma desaceleração em função da recessão. E julho, depois desse momento de recessão, o mercado começou a antecipar, bom, o efeito sobe de juros, tem recessão, recessão muito forte, pode ser que, então, tenha que haver cortes no ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, em 2023, por parte do FED para combater essa possível recessão. E aí, a gente viu julho, o mês de julho, tendo esse efeito das taxas operando a níveis, a yields menores e as bolsas subindo. E aí sim, quando as taxas operaram a yields menores, a gente conseguiu ver uma diferenciação entre growth e value. Repare que um índice do S&P 500 subiu na ordem de 9%, a parte de growth dele subiu quase 13% e valor 6%. Então, voltou um pouco a diferenciação. Detalhe, o petróleo continuou caindo em julho, ainda precificando uma atividade um pouco mais baixa. Então, acho que esses três momentos foram explorados pelo mercado. Inflação muito alta, recessão, reação do FED. Agora, o ponto nosso é analisar o que aconteceu no mercado e o que a gente espera que acontece. E aí, um pouco, a gente entendeu como o João falou. Parece que o mercado pode ter exagerado lá no ano passado, em que não precificava ou precificava pouquíssima alta e pode também ter exagerado, agora, no início de julho, essa corte o ano que vem. A gente acha que essa volatilidade dos mercados deveria estar nos mercados, que é meio natural. Mas, talvez, os bancos centrais, como um banco central dos Estados Unidos, que é a maior economia, tem um impacto muito grande na economia no mundo, a taxa de juros americana, talvez o banco central entregue uma coisa mais suave do que o mercado tem antecipado. O mercado, pelas incertezas presentes, ele tem operado nos extremos. Ele tem dificuldade de operar de uma maneira mais suave. Então, é isso um pouco que a gente viu esses sete meses do ano. E como vocês navegaram nesse período? O que a gente fez? Novamente, a gente olhava lá atrás e imaginava que existia pouca alta antecipada pelo mercado. Então, a gente falou, olha, se haverá uma elevação de taxa de juros, o que a gente pode fazer para proteger os portfólios, quais tipos de posições poderiam suavizar essa volatilidade em antecipação a uma elevação de juros. Então, na parte de renda fixa, a gente ficou com pouco dinheiro alocado na renda fixa para ter uma menor exposição a esse movimento de taxa de juros. E a gente procurou encurtar muito o vencimento médio da nossa carteira. Porque não só quando a taxa de juros sobe, quanto mais longo no prazo você tem um impacto maior financeiro na marcação, no preço presente, o valor presente desses ativos. Então, a gente procurou ficar bem conservador, menos subalocado na classe de renda fixa com uma duração curta. A gente também imaginava naquele momento, no final de 2020, que a gente começou a ficar subalocado, as taxas eram próximas de zero. Então, uma maneira de proteger também, a gente tinha ouro nas carteiras. Era uma maneira de diversificar para um evento de uma contração, uma versão a risco muito extrema. Eventualmente, o ouro não tem retorno, não paga juros, mas ele poderia ser uma maneira de diversificação. Então, a gente carregou ouro durante um bom tempo. E na parte de renda variável, a gente veio reduzindo a exposição da nossa carteira de renda variável, a exposição às empresas que dependiam mais de fluxo de caixa futuro. Então, a gente veio reduzindo um pouco de growth, aggressive growth, e veio equilibrando esse portfólio com um portfólio com fundos, empresas, mas uma exposição a setores mais ligados a uma desaceleração e também esse setor de velho e empresas sólidas pagadoras de dividendos. Então, era uma maneira de ter ainda, no mundo que ainda estava crescendo, acima do potencial, uma exposição à renda variável, mas com uma exposição setorial, digamos assim, mais conservadora. E, além disso, também em alguns portfólios, algumas estratégias que permitem também se utilizar de alguns mercados derivativos para buscar proteções, comprar um pouco de seguro. Faz um orçamento ali e gasta algum tipo de basis points para estar protegendo no cenário de queda, porque a subida de taxa de juros, se ela for muito rápida como foi, ela teve um impacto também de queda de valor das ações. Além, óbvio, quando a gente ficou pouco alocado, menos alocado em renda fixa, a gente gera caixa. Então, a gente ficou com caixa mais alto do que na alocação estrutural, exatamente para olhar oportunidades que o mercado pudesse dar e ficar um pouco menos exposto ao mercado. legal, obrigada. Agora, a gente falou um pouquinho do que aconteceu nesses sete primeiros meses. Agora, vamos falar um pouquinho do presente e para frente. João, a gente tem visto, observado, sinais da inflação persistente, desaceleração na China. Hoje, saíram números do mercado de trabalho nos Estados Unidos que foram surpreendentemente fortes. Como é que você tem enxergado daqui para frente, em termos de fundamentos econômicos, como é que você tem visto isso no curto prazo? Perfeito. Olha, eu acho que tem alguns pontos de divergência. No caso da China, por exemplo, eles tiveram uma contração importante no segundo tri por conta justamente do fechamento na política de Covid-0. Eles estão passando por uma reabertura. É claro que temos que continuar monitorando a evolução da pandemia, mas, nesse momento, há uma reabertura que contribui para uma retomada, sobretudo, de consumo dos serviços. E há também algum estímulo fiscal adicional, fiscal e monetário, mas, principalmente, fiscal na parte de bondes de infraestrutura. A gente vê, justamente, isso acontecendo. Então, isso tem de dar algum suporte para a economia chinesa. Agora, ainda vai ter também volatilidade, não só pela questão da pandemia, como também pelo fato de que esse suporte que o governo chinês está dando para a economia, ele não é, ao contrário de anos passados, ele não é jogar todas as fichas para conseguir uma recuperação a qualquer preço. O discurso do governo chinês está sendo assim, temos que conseguir um crescimento razoável, mas sem hipotecar o futuro para atingir uma determinada meta. Então, por exemplo, eles estão passando por problemas no setor imobiliário, eles estão sendo bastante cuidadosos para não jogar uma boia para todo mundo e passar um sinal de que as empresas podem ser irresponsáveis. Então, por tudo isso, a gente vê uma recuperação, sim, mas é uma recuperação que vai ter altos e baixos, ela não vai ser tão linear e não tão exuberante quanto talvez em outros ciclos. Na Europa, a gente vê um cenário que é de recessão a curto prazo. E por quê? Muito pelo efeito de uma crise energética. A guerra Rússia-Ucrânia tem resultado num corte dos despachos de gás da Rússia, que é um importantíssimo fornecedor de gás para a Europa continental. E com isso, a gente tem tido uma disparada de preços, e essa disparada de preços, obviamente, que pesa, não só a inflação está pesando para os consumidores, isso também desacelera a economia, mas a própria indústria também. E há, claramente, um cenário à frente que, muito provavelmente, vai envolver um racionamento de energia que deve pesar, sobretudo, sobre a indústria. Então, por isso, a gente vê, de fato, um cenário já de recessão. Apesar de que o primeiro semestre até que foi bom, o crescimento da Europa surpreendeu para melhor, muito provavelmente por causa de turismo, mas olhando à frente, inclusive, indicadores de confiança, indicadores antecedentes, já mostram uma contração não muito distante, já nesse segundo semestre. E, por fim, a gente tem os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, talvez a coisa esteja mais curiosa, porque a gente viu o PIB, que é o gráfico ali da esquerda, a gente viu já dois trimestres de queda, então, esse primeiro semestre ele desapontou, tanto o primeiro TRI quanto o segundo TRI. Em parte, ou em grande parte, por razões pontuais, queda de demanda externa líquida, difícil de prever, depois uma queda muito grande de estoques no segundo TRI. Mas, se a gente for olhar a demanda doméstica final, que é consumo privado e investimento privado final, sem incluir estoques, ela que vinha numa trajetória de recuperação, que é aquela barrinha mais clara, até o primeiro TRI, ela foi para zero nesse segundo TRI. Então, também tem aí um sinal de um certo desaquecimento mais fundamental, não é só fator pontual como estoques e demanda externa líquida, tem algo mais fundamental nisso. Agora, dito isso, a gente está num momento que é de transição, e justamente, embora tenha esses dados que levaram muita gente a falar em recessão técnica, que é uma regra de bolso, dois trimestres negativos e tal, por outro lado, veio esse payroll, o payroll vinha muito bem, quer dizer, o emprego americano veio muito bem durante todo o primeiro semestre, e em julho foi excepcionalmente bom. Quando todo mundo esperava uma desaceleração para 250 mil, veio a geração de 528 mil empregos novos, com aceleração de salários, com horas trabalhadas elevadas, então, tudo apontando para um mercado bastante robusto, e até, eu diria que desconfortavelmente robusto, porque para o FED interessaria criar alguma folga no mercado de trabalho. Os salários claramente estão avançando numa trajetória que não é compatível com a estabilidade de preço. A gente vê aqui no gráfico da direita, desse slide, justamente um indicador de salários do Atlanta Fed, e ele mostra uma aceleração muito forte, sobretudo para o salário, para os empregados de menor qualificação. E isso tende a ter um impacto grande, é o setor serviços que emprega boa parte dessa turma, e, obviamente, que isso tende a bater na inflação de serviços, que é exatamente o que está acontecendo. Então, o cenário dos Estados Unidos é mais complicado, a gente não vê uma recessão nesse segundo semestre, não acha que está em recessão, em primeiro lugar, quem data a recessão oficialmente não é dois trimestres negativos, oficialmente é o NBR, é um órgão que está encarregado de datar, eles levam em conta uma série de indicadores, dão muito peso ao mercado de trabalho, não tem como, com esse mercado de trabalho forte, dizer que estamos em recessão. A gente não vê essa recessão no segundo semestre, mas a discussão de recessão e a probabilidade, ela tende a aumentar. Até porque estamos com o mercado de trabalho tão aquecido e com os salários crescendo tão rápido, significa que o Fed tem mais trabalho pela frente. E quanto mais ele subir o juro, mais vai aumentar o risco de que os efeitos cumulativos, e defasados da política monetária, eventualmente levem a economia americana para uma contração. Então, esse problema da inflação é um problema complicado. A gente vê aqui algumas medidas de núcleo, eles estão rodando aí em uma faixa de 8% a 9%, é uma inflação muito alta, que não tem dado sinais ainda de arrefecimento. Quando a gente olha para aluguéis, no gráfico da esquerda, que tem um peso enorme no CPI, mais de 30%, ele acelerou na leitura mensal. Isso tem uma grande persistência até pela metodologia. A cada mês, mais ou menos, um 12 avos dos aluguéis tem reajuste. Então, isso aqui está refletindo um 12 avos, mas a cada mês outros serão renovados. Então, tende a ter uma persistência. Então, por tudo isso, o Fed ainda tem um trabalho pela frente. E é exatamente esse trabalho que coloca o risco de recessão. Não é outra coisa. Então, aproveitando, hoje, dia 5 de agosto, foram divulgados os dados de trabalho dos Estados Unidos. E aí, dentro de todo esse contexto, João, que você colocou, Santucci, como é que fechou o mercado? O mercado ainda não tinha fechado quando a gente subiu para cá, mas como é que o mercado já reagiu nesse dia? E como é que você está vendo, nesse período curto de tempo, como é que os ativos vão se comportar? É difícil, eu sei que é difícil prever, mas como é que vocês estão enxergando isso? Perfeito, Carol. O João, acho que descreveu bem. Quando você... Era muito esperado esse número para entender um pouquinho como é que está a atividade americana, como é que está a robustez da economia americana. Então, esse número mais forte, ele vai exatamente, provavelmente, provocar. O mercado fez esse movimento de abertura de juros novamente. A gente explicou ali que, no meio de junho, as taxas fizeram um pico em termos de yield. Em julho, elas foram fechando, porque o mercado começou a antecipar um corte de juros em 2023 do Fed. E a gente achava prematuro. Esse número de emprego muito forte hoje, do mercado de trabalho, ele acaba indo na direção que a gente imaginava. Estados Unidos, ou talvez o Banco Central Americano, vá precisar levar os juros mais do que o mercado estava colocando nas curvas. Então, o mercado chegou acho que 3,20 como taxa. João, a gente acha que é mais para entre 3 e mais, para próximo de 4, talvez. Essa taxa terminal do Fed. Então, o que a gente fez? Quais são as oportunidades, talvez? No meio dessa volatilidade toda, a gente precisa comparar o nosso cenário prospectivo, quanto que a gente imagina que seja essa taxa terminal, quais os efeitos na economia, do ciclo econômico que a gente está vivendo, e comparar com o que o mercado, os preços estão dizendo. Quando há uma arbitragem entre expectativa e preços, é onde a gente pode fazer algum tipo de ação. Então, como é que a gente está se posicionando? A gente vai continuar tendo volatilidade, cara, o edifício, só o tempo vai dizer aonde que ele vai ter que parar, mas como o Jeremy Powell, o chairman do Banco Central Americano, ele falou, acho que uns dois meses atrás, que, vou contar a cor em ele, America is a strong economy. O lado bom é que a economia é forte. Ele também tinha falado, olha, além de olhar o número de inflação, o CPI, ele falou, olha, as condições financeiras. As condições financeiras já estão mais restritivas, mas a economia americana segue forte. Como é que a gente lida com essas informações? Do ponto de vista de que ela segue forte, o lado bom é que esta desaceleração, essa recessão que o mercado espera, ela é cada vez mais possível, mas provavelmente é uma recessão, não aquela alá que estouro de bolha. A saúde financeira das empresas e das pessoas está boa. As empresas refinanciaram a taxas baixas, as pessoas físicas diminuíram os seus endividamentos. Então, é uma desaceleração desejada pelos bancos centrais. Então, isso nos leva a fazer a seguinte observação. A parte de renda fixa, a despeito do Fed ter que subir mais os juros, de onde nos parece que ele tem que chegar em níveis mais altos, o mercado de renda fixa, não só os juros soberanos já se elevaram, o dois anos americano está operando acima de 3%. E aí, quando você pega as empresas classificadas como grau de investimento, que operam com spread acima do soberano, e depois o high yield mais acima ainda, você já tem yields, retornos ali dentro dos índices, seja do investment grade na casa de 5%, do high yield americano na casa de 7% a 8%. Então, são retornos não desprezíveis. Não necessariamente, esse é o ponto mais alto, talvez a gente tenha mais volatilidade, mas nos dá um pouco de conforto a começar a fazer alguns movimentos de redução dos trades táticos que nós fizemos desde lá do final de 2020, no sentido de ficar muito mais conservadores. Nós seguimos mais conservadores, por exemplo, do que os benchmarks que os portfólios seguem numa relação entre renda fixa e renda variável, mas a gente está começando, a gente ficou muito pouco alocado em renda fixa por praticamente dois anos. Puxa, com as taxas soberanas na casa de 3%, esse investment grade, operando a 5% e o high yield a 7% e entre 7% e 8%, parece que já tem espaço para ir adicionando a renda fixa, ter mais dinheiro alocado na renda fixa. A gente também, quando esses juros bateu 3%, a gente, final de maio, ali que a gente tinha mostrado também, a gente cortou aquele ouro, que era uma posição de proteção, e a gente começou a aumentar a duração média do portfólio de renda fixa, sem necessariamente aumentar o caixa. Mas, quando a gente olha as taxas atuais, principalmente final de junho, que a gente bateu aquele pico, dois anos chegou a bater, se não me engano, 3,20 ou 3,40. Aí a gente começou a alocar um pouco. E o mercado fechou rápido, para os cinco anos bateu 2,55, 2,60. A gente parou, a gente não tem pressa, a gente não tem o nosso compromisso, exatamente, reduzir a volatilidade, trazer retornos no longo prazo, com a menor volatilidade associada ao risco. Então, a gente deu uma segurada, com as taxas voltando a operar na casa dos 3%, na taxa soberana, como referência, a gente observa ali o mercado de investment grade, high yield, e a gente volta a ver oportunidades e alocar um pouco mais de dinheiro na classe de renda fixa. Essa é uma ótima tabela, João, você quer falar um pouquinho dela, que justifica um pouquinho também esse movimento, João? Isso, esse gráfico aqui, acho que é bem interessante, ilustra exatamente isso. Ele pega, nos últimos 10 anos, ele mostra a evolução da composição do principal índice, que é a referência de renda fixa com grau de investimento no mundo, que é o Bloomberg Barclays Global Aggregate, só que quebrando pelo nível de juros, que os papéis pagam. Então, a gente está pegando 100%, é sempre 100% a cada momento do tempo, dividindo esse 100% em fatias, e cada fatia representa uma faixa de juros que aqueles papéis estão pagando. A área vermelha ali é o juro negativo, papéis pagando juros negativos, que era praticamente nada até 2014, depois, enfim, com não só Japão, mas Europa também, indo para juros negativos, a gente viu um crescimento grande, isso bateu basicamente quase 30% em algum momento do tempo. Agora, obviamente, com a Europa saindo, já saiu do juros negativo, já está em zero, etc. A gente basicamente tem o Japão agora, e tem havido uma abertura, a gente viu, da renda fixa. Então, isso aí caiu bastante. Agora, depois as outras barras, as outras áreas, a cinza escuro é de 0% a 1%, depois a cinza um pouco médio ali, é de 1% a 2%, o papéis pagam 1% a 2%, depois de 2% a 3%, e do azul claro para cima, é de 3% para mais, 3% para 4%, 4% para 5%, 5% para 6%, etc. E é interessante notar que essa área do azul claro para cima, acima de 3%, ela está praticamente agora na máxima desses últimos 10 anos. Então, não é que ela está na máxima desde que começou o juro negativo, ela está na máxima praticamente nos últimos 10 anos. A máxima, na verdade, foi agora em junho. É praticamente mais de 50% da composição do índice, pelo menos que eu consigo ver ali. Exatamente. Exatamente. Então, isso mostra que hoje você tem, pelo menos, muito mais hildo na renda fixa, depois dessa correção importante que houve. E já fica mais interessante analisar a oportunidade de alocação. Isso é uma coisa, Carol, uma coisa mais recente. A gente fez esses movimentos táticos de mais proteção, a gente segue ainda cauteloso, mas a gente está colocando mais dinheiro para funcionar, principalmente na renda fixa. Renda variável, a gente segue um pouco mais cauteloso, como o João falou, você vai ter que subir mais juros, talvez o mercado volte a reprecificar um pouco mais chance de recessão, e aí, eventualmente, a gente pode ter um pouco de ainda volatilidade, eventualmente, alguma outra reprecificação na renda variável. Mas, o nosso objetivo foi ficar exatamente um pouco mais em empresas sólidas, pagadoras de dividendos. E a gente também acha que esse cenário, se, como os Estados Unidos, olhando para frente, talvez tenha uma chance de uma recessão, mas, o Europa, o João descreveu também, talvez ela não consiga subir tanto os juros, exatamente, para essa questão da crise energética, você tem uma situação em que os Estados Unidos, talvez, pague mais juros, e, eventualmente, até cresça mais também. Então, esse diferencial, talvez, seja favorável ao dólar americano versus as economias desenvolvidas. Contra o mercado emergente, é um pouco diferente, depende muito de China, de commodities, mas, novamente, se o mundo estiver num cenário mais de desaceleração, os commodities sofrem, a gente viu o petróleo continua sofrendo um pouco. Então, para o mundo emergente, é um pouco mais difícil, mas, em termos do mundo desenvolvido, o dólar, a gente também tem explorado esse tema do dólar forte nos portfólios, através de ETFs, mais a gente fez uma ligeira redução desse trade, dado o tamanho do movimento do dólar, mas a expectativa para o dólar é seguir suportado, dado esse ambiente que a gente está vivendo. Então, renda fixa volta a ter yields atrativos e ter um bom momento de entrada, de começar a olhar para esses ativos. Gradualmente, construindo o portfólio, ter mais exposição, acho que vai ser um pouco o recado. E até puxar para a questão que a gente já falou no último episódio, sobre a correlação negativa de renda fixa com renda variável, que um complementa o outro num portfólio, quando a gente diversifica um portfólio, e nos primeiros meses do ano isso não funcionou, dado todo o cenário, o contexto que vocês deram, foi um cenário muito atípico, e agora você vê que eles começam a se complementar, esse portfólio, como é que você enxerga esse portfólio agora com essas mudanças? Ele começa assim, Carol, o juros, quando ele estava no zero, essa correlação meio que foi quebrada, o juros deixou de funcionar como aquele um amortecedor. Quando ele bateu no 3, não é nenhum nível mágico, mas no mínimo ele já tem um tamanho, uma área suficiente para oscilar. Novamente, o 2, 5 anos, eles oscilaram entre 3, e 40 e 2, 2,60 no espaço muito curto de tempo. Mas sim, a gente começa a ver, no mês de julho, por exemplo, a gente começa a ver que num cenário de recessão, a gente viu uma expectativa de recessão, os juros fechando. Então, ele serve como esse amortecedor. Essa composição de algum percentual entre renda fixa e renda variável tende a ter um comportamento como histórico e tende a atender eventualmente essa situação de ser compensatório. Na recessão, a bolsa cai, mas o juro fecha, então você ganharia dinheiro na renda fixa, perderia na renda variável. Num cenário mais robusto ou desuberante do ciclo econômico, a bolsa anda, mas o juro tem que se elevar e ir se elevando para compensar isso, e aí você tem ganho de um lado, perda de outro. Então, essa relação tende a começar a voltar a funcionar. Acho que a receita para o investidor é ter um portfólio sempre de qualidade. o portfólio de qualidade, mesmo coisas boas, um apartamento, algum ativo bom, ele pode sofrer oscilação da percepção do preço dele, mas no tempo é onde vai te proteger. O que a gente vê hoje, olhando prospectivamente, retornos na renda fixa hoje, provavelmente eles vão ser, a preços de hoje, olhando para frente, provavelmente, num horizonte mais longo de tempo, eles vão ser superiores à inflação. Então, talvez ter ativos que estão pagando, ativos de qualidade de crédito, que estão pagando retornos interessantes, fazem sentido. Na parte de renda variável, aproveitando aquele movimento bem grande de correção do ano todo, principalmente de junho, que houve uma certa liquidação dos ativos, muita coisa boa, muita empresa sólida, dominante nos seus mercados, que são capazes de repassar a inflação para os preços, que num cenário de aceleração vão continuar existindo, talvez comprem as menores mais fracas, ou as mais fracas acabam não existindo, pagam dividendo enquanto eventualmente o ciclo não vira, eu acho que é a melhor solução. Diversificação, uma qualidade de ativos dentro da carteira, e uma composição de risco que atenda também o apetite a risco, vamos dizer assim, a tolerância ao risco do investidor. São Tuti, e para finalizar, dado todo esse cenário que vocês descreveram, onde é que você enxerga boas oportunidades de investimento? Carol, acho que a fórmula, a melhor maneira de a gente estar protegido ou estar explorando esse momento de volatilidade que trouxe eventualmente oportunidades, eles podem, a renda fixa, por exemplo, ele está trazendo, como a gente conversou, essa abertura dos yields, está gerando retornos interessantes em diversas classes, subclasses dentro da renda fixa, então, um juro soberano a 3, um investment grade operando na casa de 5%, um índice de investment grade americano, um high yield entre 7% e 8%, ele já traz um tipo de retorno que passa a ser interessante, de maneira muito seletiva, com o spread, analisando exatamente o tipo de risco dentro dessas subclasses, é um retorno bem interessante para estar começando a explorar, e mesmo na renda variável, quando houve esse momento de grande venda ao longo do ano, mas principalmente em junho, muitas empresas sólidas, pagadoras de dividendo, acabaram operando em alguns ratios, em alguns números que pareciam muito atrativos, algumas operando abaixo de book, em termos de indicadores, quando se analisa a empresa, tudo foi vendido, sem diferenciação em termos de talvez de sensibilidade à taxa de juros, e mesmo em termos de necessidade de captação, em termos de alavancagem, então, é uma boa carteira de renda variável, com uma qualidade ali dentro, empresas de velho, dividendos, quality growth, que a gente chama, empresas que são mais dominantes dos seus mercados, juntamente com um portfólio de renda fixa, que esteja gerando retornos interessantes, aliado, claro, a alguns investimentos táticos, seja usando derivativos para um pouco de proteção, seja um pouco do dólar, além do portfólio dolarizado, o ETF de dólar contra outras moedas, é uma maneira interessante, melhor que está parado em caixa, para estar tendo retornos positivos, principalmente no horizonte mais longo, acho que o grande armadilho do investidor é ficar olhando um cenário muito curto, tem que ter um diagnóstico do ciclo econômico, do momento que nós estamos, mas olhando para a frente, ativos sólidos, bons e com retornos interessantes, vão provavelmente ser a melhor maneira, a fórmula mais correta de estar se posicionando para bater a inflação e gerar retornos positivos, reais, acima da inflação, é assim que a gente enxerga. Obrigada, Santucci, obrigada, João, acho que o mais importante é que os investidores terem parcimônia, ter cuidado na hora de tomarem atitudes em relação aos seus investimentos, espero que eu tenha trazido aqui, vocês tenham trazido aqui um esclarecimento do que aconteceu em julho nos mercados globais, nos portfólios, nos principais classes de ativos, espero vocês no próximo episódio, obrigada por estarem aqui, obrigada a vocês que acompanharam a gente no segundo episódio do Offshore Connection. Obrigado, Carol, obrigado a todos, obrigado, João. Obrigado. Obrigado. e aí 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 e aí